O nome dessa letra é Revolta Eu acredito que essa revolta representa cada um que tá aqui Começa assim É uma grande revolta que nos assola É uma revolta comparada a um peso nas costas Que só aumenta Isso é um absurdo Aumenta tanto quanto os juros E essa merda de inflação Me desculpa a expressão Mas pesou tanto que aumentou até o preço do pão E bate uma indignação O mundo onde o dinheiro se tornou o tal vilão Tá pondo a visão De um crescimento interno De que adianta ter dinheiro, fama e ser oco por dentro Com o tempo vai perceber que é passageiro E o que vai nos restar É somente o verdadeiro, não tem jeito Na vida tudo passa E eu, você, não temos caras de palhaça Pra aceitar a humilhação De alguém que se acha melhor por status ou profissão Pois também sou um cidadão E disso eu tenho um gosto O foda é que a cara cinco centavos Três é de imposto Aí pesa no bolso Aumenta o desgosto Aumenta a corrupção E diminui na educação E então o que falar Se educar é transformar E aí o que dizer Sobre os jovens da nossa idade Que não sabem ler nem escrever E aí eu volto a dizer Dessa revolta Já se tornou um tormento Eles nos cobram conhecimento Mas não nos dão discernimento Pô, pô, pô Pô, pô